Bom de Papo Boa tarde Começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Muito obrigado a você pela audiência A semana inteira A gente anunciou o Bom de Papo Especial desta quinta-feira Hoje tá demais Você vai rir muito Também tem Fábio Flores Boa tarde, Rocine Boa tarde, amigo de casa Especialmente você Que troca garrafa por pipa Alguma promoção, né? Muito bom Também Toninho Sou eu, Bessatio O boneco mais inteligente do Brasil Deus te abençoe, moleque Também CP e Brothers Beleza, bura Tudo bem, Marcos CP? Beleza, tranquilidade Tudo certo? Tudo certo Tite? Tô ótimo, tô quase casando com a Jota Eu vou mandar te matar Isso é uma promessa aqui Também é meu amigo Raimundão Boa tarde, Rocine Tudo bem, Raimundão? Tudo bem É, MC Rei MC Rei Mundo Vamos logo no Pensamentos do Raimundão Vai, Raimund Rocine, quando eu era criança Eu tinha medo de bêbado É? Porque eu olhava pros bêbados assim Eu ficava, nossa Causa medo Esse pessoal bêbado Causa medo Hoje eu vejo que nós somos pessoas legais Ô Raimund Fábio que eu digo Pra você que tá em casa Pra você que tá em casa que não sabe O Raimund, ele é um filósofo É um músico excelente Mas ele tem um grave problema Ele tem um problema de bafo Ele fala perto da gente Ele tem um mau alho E os meninos sofrem com isso Porque viajam com ele o tempo todo É verdade E aí sofrem isso E um dia o CP me contou Que eles foram Fazer um show Numa cidade do interior E ficaram num hotelzinho Que só tinha uma cama de casal Tiveram que dormir os três Naquela cama de casal Num quarto apertado Lembra disso, né Tite? E aí ficaram os três Dormindo naquela cama de casal E o CP, né Que é o líder da banda Disse, olha O negócio é o seguinte, Raimund A gente vai dormir aqui os três Coberto com esse lençol E eu queria te pedir, Raimund Na hora que você falar Tiver que falar alguma coisa De madrugada Você cutuca a gente Pra gente botar o lençol Em cima da cabeça Porque ninguém vai aguentar O seu bafo aqui dentro Desse quarto apertado Raimund só fez o sinal de positivo Se cobriram os três Se foram dormir Lá pras duas horas da manhã Raimund cutucou o CP O CP cutucou o Tite Cobriram a cabeça os dois Está bom? Pode falar, Raimund Não, rapaz É só pra falar Que eu peidei, ó Isso é uma vingança grande, hein, CP? Aí é forte E Tite tá ali atrás dele, ó Brutal, brutal Brutal Olha, hoje no nosso programa A gente vai ter o maior imitador do Brasil Em todos os tempos Não existiu Nunca vai existir um cara É o Pelé da imitação É o meu amigo Pedro Manso Que vai estar com a gente Daqui a pouquinho A gente começa Antes do Pedro Manso A gente vai bater um papo Com o Pedro Manso Daqui a pouquinho Vamos na... Pegadinha dos coros Pegadinha dos coros Que tá demais, cara Hoje a pegadinha dos coros O Fábio Flores e o Tony dos coros Estão trolando todo mundo Estão sacaneando demais as pessoas E hoje tem uma história da menina Que o sonho dela era comprar uma televisão E esses caras frustraram o sonho dela Vamos ver o que aconteceu nessa pegadinha A gente passou mal, cara Vamos lá, vamos lá Pegadinha dos coros Acunha, menino Tamo aqui Eu e Fábio Fábio e eu vou fazer mais uma Pegadinha dos coros E hoje o Paulo Tá lá na churrasqueira Ele passou o contato da funcionária dele Olha pra cá, Paulo Deixa só uma olhadinha É pra ligar pra Suane, né? Perfeitamente Ela comprou uma televisão Eu dei a metade do dinheiro A outra metade ficou no cartão da tia dela E o cartão não foi aprovado Entendeu? E ela tem que devolver a televisão Vamos ligar Porque vamos buscar a televisão de volta lá Porque o cartão da tia dela Foi reprovado Oi Alô É a senhora É a senhora Suane? Sim, sou eu Senhora Suane, tudo bem? Aqui é da loja que a senhora comprou a televisão? Hum Tá tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus A senhora mora aqui em José de Anchieta, não é? Isso Pois é, nós estamos aqui porque o cartão O cartão não é da senhora não Que a senhora passou pra comprar a TV, né? Não, é do meu tio Pois é, o cartão do seu tio foi reprovado Hum E aí a gente O gerente mandou a gente ir atrás da senhora Pra pegar a TV de volta A senhora mora perto da padaria Sandra? Eu acho que sim Pois é, eu acho A senhora não sabe onde a senhora mora? Não, eu moro em frente A igreja Batista Pois é A televisão ainda tá na caixa, não tá? Não Hein? Não, tá na caixa não Já tirei da caixa Não, então a senhora, por favor Vai ter que colocar na caixa Porque a gente vai ter que pegar ela agora De volta Ah, quando o senhor chegar Eu vou lá, o que são? A caixa tá aí? A senhora tá sendo desaforada, é isso? Tá A caixa tá aí? Tá A senhora tirou da caixa Porque a senhora já sabia, né? Que a gente viria atrás, né? Não, eu não sabia Que você viria atrás, não Porque aí Passou o cartão Aí disse que deu certo Não, o cartão foi reprovado Então se foi erro Foi erro de vocês Não foi erro meu, não Não, foi erro da senhora A senhora costuma fazer isso? Dar trambique Nas lojas que a senhora compra? Ah, se fosse lascar Vai É o quê? Olha, a senhora me Ela mandou tomar Eu tomar naquele lugar Não faço isso, não Caloteira e desaforada Alô Ô, Suane Você mandou eu tomar onde mesmo? Mandei Por quê? Você não tem direito De me acusar de ladrona, não, tá? A senhora A senhora me respeite Não tem mesmo A senhora me respeite Não Você não me respeiteu Você me chamou de ladrona Você tá me acusando Eu chamei de ladrona Não, eu chamei de trambiqueira Trambiqueira Ah, chamou de ladrona Porque a pessoa que compra uma TV E o cartão não passa É trambiqueiro mesmo Passou sim Porque aí Se deu erro aí Eu não tive culpa Não, mas agora Agora eu vou aí com a polícia Na casa da senhora Por mim, senhor Já tô aqui com o policial O policial, você vai comigo? Eu vou A gente foi acionado É clima de estelionato É de um a três anos de retenção A senhora vai me acompanhar Até Viana A senhora vai dormir em Viana hoje Tá vendo aí? Não, senhor Você pode vir Porque eu não tenho nada O senhor Leva Separa uma muda de roupa Que hoje você vai dormir Com as meninas de Viana Vou dormir com o seu pai Você tá desafiando a polícia Autoridade policial Amanhã você tá no Ronda Geral, menina Alô Alô, Suane? Pode falar Suane Na realidade nós vamos buscar essa televisão agora Mas a gente vai deixar pra depois Sabe por quê? Porque quem tá falando não é o cara da loja não Quem tá falando aqui, ó Ó quem é Ô, Suane Suane, quem tá falando aqui é Paula Aqui é o Filho da mãe Quer mandar sua pegadinha? Manda no nosso WhatsApp A gente pode encontrar com você E fazer uma trollagem Com alguém que você gosta Que você ama Como o meu amigo Pedro Manso Que é o nosso Bom de Papo de hoje E aí, Pedrão Tudo bem? Beleza? Não precisa levantar não, cara É um prazer recebê-lo aqui no Bom de Papo A gente já tava esperando a tua vinda em Vitória Há muito tempo Pra que você pudesse bater esse papo com a gente aqui Eu tenho certeza que o papo vai ser agradável O pessoal de casa vai rir muito Esse cara é simplesmente o melhor imitador do Brasil Eu tô falando alguma bobagem? De jeito nenhum Tô falando alguma bobagem? Que isso, muito obrigado Você de casa também deve concordar comigo Você é meu amigo Vou fazer o seguinte A gente já trabalhou junto na Escolinha do Gugu Já trabalhamos junto com o Tom Cavalcante Verdade E a gente sempre gostou de um café, né, Pedro? Tomou um cafezinho, né? Um cafezinho, Cafuso Eu vou tomando meu café Cafuso aqui com o Pedro Café tá frio, velho? É porque o José deixou aqui muito tempo Ah, tá, pô Mas tá gostoso Tá gostoso Não tá frio, não É você que tá com a boca muito quente É verdade, é verdade Ah, eu tava zupando bala house Café Cafuso é maravilhoso A qualquer hora, a qualquer momento Toma o seu Café Cafuso aí Se tá difícil, põe Cafuso nisso A gente toma o da gente aqui Daqui a pouco a gente volta no Bom de Papo E hoje você não pode perder o nosso Bom de Papo Pedro Manso É já, já A gente tá de volta aqui no Bom de Papo Chega no swing E que vai dar o que falar Aqui tem gafieira E você pode soltar Chega pra cá Chega no swing E que vai dar o que falar Aqui tem gafieira E você pode soltar Chega pra cá Chegou a hora do recadinho da Leis Elisez Onde você fica na moda de verdade, né Toninho? É isso aí Lugar de roupa chique E da modelo mais bonita do escrito É aquela Vem cá, Keila Tudo bem? Boa tarde Tudo bem? Boa tarde Sempre bonitona como sempre Obrigada Dá uma voltinha, Keila Pra audiência aumentar aqui no nosso programa Olha só que roupa bonita Tá vestindo o que, Keila? Tô vestindo Bob Store E calçando Vicente Olha, mostra esse sandália A parte de trás da sandália também É coisa mais linda Olha que detalhe Maravilha Isso é tudo a moda verão agora, né? É, nova coleção moda verão Olha, vai na Leis Elisez A Leis Elisez fica ali no Shopping Mochoara Próximo à Praça da Alimentação A loja é linda Tem roupa feminina, masculina Das melhores marcas Na realidade, a Leis Elisez é a melhor multimarca da Grande Vitória Passa agora mesmo na loja Leis Elisez Você vai sair bonitão assim como eu E hoje eu vou deixar você dar um beijo no torrinho Matou, moleque E você também pode sair bonitona assim como aquele Shopping Mochoara Leis Elisez Leis Elisez Shopping Mochoara A moda mais linda em você Mas que doideira Mas que chocante Acho que Pedro Manso e Fábio Flores são amantes Mas que doideira Mas que chocante Acho que Pedro Manso e Fábio Flores são amantes Absurdo isso, absurdo isso Todo mundo sabe que meu caso é com Raimundão Eu acho que, pra quem não sabe, a nossa amizade não é de hoje A nossa amizade é coisa de anos Clodovil! Olha aí, tá vendo? De volta no Bonde de Papo com o maior humorista do Brasil O maior humorista imitador desse Brasil Pedro Manso Já começou imitando Clodovil Que é uma imitação imortal, né? Clodovil morreu, mas não tem jeito Ele não morre, né? Clodovil não morre, né? Virou uma porburina, né? É verdade E o Clodovil é aquela coisa, né, rapaz? Ele faz muita falta pra televisão brasileira, né? É verdade Aquele jeito mal-humorado dele E ao mesmo tempo era muito engraçado, né? Ele era figura folclórica, né? É, folclórica Aquele cara era... Nas imitações... O Pedro tá no Ratinho toda segunda-feira aqui no SBT E das imitações que você faz lá no Ratinho No júri do Ratinho Qual é que o Ratinho mais gosta? Aquele mais gosta é do... O Apóstolo Valdemiro É Agnaldo Timóteo O Tiririca também ele gosta Tiririca é seu amigo pra caramba, né? A Tiririca é meu amigo, né? É, seu amigão pra porra Podendo evitar, ele é Inclusive, ele é muito amigo do Rossini também Ele não sai da casa do Rossini Não, lá em casa ele não vai, não Ele vai na sua... Na sua casa Minha casa nunca mais Inclusive, passar o final de semana com você lá Você podia convidá-lo novamente Vou fazer uma comidinha pra ele lá A gente tá acostumado a dar pra rato Entendeu? Aí em casa eu tô fora, não quero não Agora deixa eu te falar Aí eu falei Tiririca Vamos começar imitando o Tiririca Qual é a forma que você gosta mais de imitar o Tiririca no show? No show você faz, né? Você faz o Tiririca no show Faço Eu conto piada, canto, né? As músicas Porque o Tiririca Eu costumo dizer até nos meus shows Que hoje em dia Tá difícil de você encontrar um cantor que esteja fazendo sucesso com músicas que tenha letra, né? Entendeu? Que tenha aquele conteúdo Hoje em dia não Qualquer funkeiro aí Qualquer cantor Fazem sucesso Mas não tem letra Agora o Tiririca não O Tiririca ele venceu na vida Por quê? Porque as músicas dele É... 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 Tem aquele... Aquela melodia E tem realmente letra Você já imaginou? Essa música que eu tava cantando ali na Cidade Grande Soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia Forentina em nome dela Né? Aí vai Forentina 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 de Jesus Entendeu? É... Tem letra Entendeu? Eu quero é ser gado, sovaco Se eu cantar mais esse negócio de Forentina Tá me entendendo? Né? Eu nunca mais canto esse negócio de Tem letra Tá me entendendo? Então o cara foi um gênio, pô Mexe lá no útero da gente, né? Agora... Agora, o apóstolo Valdomiro Na realidade começou Você começou a imitar o apóstolo Valdomiro De uma história que eu te contei De uma piadinha, né? E aí você gostou daquele negócio E depois você começou a imitar o apóstolo Valdomiro E... Foi Um grande sucesso O cara se tornou teu amigo Meu amigo E gosta da tua imitação É verdade E tem aquela história que eu queria que você contasse pro nosso público No dia que ele te ligou Pra que você imitasse ele no programa de rádio dele Como é que foi? Conta pra ele Então, foi o seguinte Eu tava indo fazer o Domingo Legal Hoje eu trabalho também Além do Ratinho Eu trabalho no Domingo Legal e no Sabadão É... Com o Celso Portioli E eu tava fazendo o Domingo Legal Eu saí de Pati do Alvéres Que é a cidade interior do Rio de Janeiro Dá umas três horas de carro até o aeroporto Entendeu? E meu motorista me levou ao aeroporto Era um domingo Três horas de carro Nada de me dar dor de barriga Fiquei mais duas horas no aeroporto Esperando o voo Porque avião no Brasil sempre atrasa E nada de me dar dor de barriga Porque a dor de barriga Ela não te pega em casa Ela não te pega no mato Entendeu? Não Porque se te der vontade em casa Você vai lá e... Solta o barro normal e tal Você tá pescando no mato Você vai lá no meio do mato Apesar de pelo longo ir lá Borde sua bunda Mas... Por exemplo Você tá na estrada Entendeu? Dirigindo Se for num deserto Ela não te pega também Porque você pode muito bem parar Entendeu? Vai pro meio do mato e tal Agora Se tiver num trânsito Aí ela gosta Ela te pega Se tiver na casa de um amigo Ela te pega Se tiver na casa da namorada Ela te pega Entendeu? Porque ela gosta de te envergonhar Entendeu? Foi eu entrar dentro do voo Quando sentei na poltrona A barriga deu aquela roncada Falei não Eu não quis acreditar, sabe? E eu disfarçando Ah, que isso Não é dor de barriga E a barriga foi um gelo de ser de fome Foi pela amarela? Amarela não Preto fica cinza Ficando cinza Entendeu? Aí eu fui ter certeza Que era dor de barriga Porque o meu braço começou a ficar arrepiado Quando o braço fica arrepiado Gente Quando o pelinho começa a subir Corra pro banheiro Senão tu caga na roupa Verdade Mas só que tem que eu fui Firme, sabe? Eu travei o olhinho de porco Entendeu? E falei Poxa Eu pensando comigo, né? Indo no banheiro de avião Aquela coisinha apertadinha E o avião lotado Porque tu Vamos supor Se tu vai Pra fazer xixi dentro do avião Você vai fazer xixi Ninguém percebe não, macho Entendeu? Porque você demora lá No máximo um minuto Ninguém te olha Agora fica três minutos lá Quando tu volta Todo mundo olha pra você Já sabe que tu tava cagando, né? É, pô E todo Porque tem gente que é cara de pau O Rocinho tem esse jeito De cagada de avião, né? O Rocinho não esquenta a cabeça, não O cara quando sai Do banheiro Depois que ele soltou o barro Já tem um na porta esperando Olha o constrangimento E quando tu vai saindo Os passageiros já ficam olhando assim pra você Todo mundo, ó E o pensamento é assim Os camaradas estavam cagando Aí eu falei Pô, não vou pagar esse mico Não vou Não vou Fiquei segurando, segurando Eu já tava quase morto Quase morto ali E tal Falei, vou infartar Aí eu lá era o moço Já tava acostumado comigo E tal Perguntou assim Bom dia, Pedro O senhor tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, 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 não Eu não ia falar pra ela Que eu tava com vontade de cagar, né? Entendeu? E eu ali O cara que tá com vontade De ir ao banheiro Com dor de barriga Ele não fica à vontade, não, pô A posição é sempre essa aqui, ó E a cara é essa aqui, ó Fica amuado Amuado, pô Entendeu? E tu fica alisando o braço Entendeu? Porque o braço já tá arrepiado Tu fica assim, ó Gelado Gelado E tu fica apertando aqui, ó Tu não quer conversa com ninguém Entendeu? Eu marquei 45 minutos Falei, pô Daqui a São Paulo Dá 45 minutos Desgraçado do voo Rapaz, atrasou, ó Entendeu? Ficou sobrevoando Andando voltinha, entendeu? Atenção, senhores passageiros Por motivo de tráfico aéreo Nós vamos ter que Dar uma volta É bom que vocês conheçam Santos Então eu queria saber De conhecer Santos, pô Eu queria descer Eu queria cagar logo, pô Entendeu? Aí, Rocine Finalmente o avião pousou E eu tava com um chapéu Que o apóstolo Valdemiro Tinha me dado de presente E um óculos Entendeu? Aí eu falei assim Bom, pra eu descer agora O pessoal Me parar pra tirar a foto Eu tô lascado E se pedir pra dar autógrafo Eu tô mais ainda Entendeu? Aí eu botei o chapéu dele Aqui na sobrancelha Entendeu? Pra ninguém me reconhecer E botei o óculos Mas eu nunca vi um banheiro Tão longe Entendeu? E nada do achar o banheiro Quando finalmente eu Quando eu avistei aquela porta Do banheiro Aí Lotado Porque quando você tá apertado O banheiro tá sempre cheio É automático Olha, você pode ter certeza Fica com dor de barriga Pra você ver só E vai no banheiro Tá sempre ocupado Mas só que o banheiro Do aeroporto Tem mais de cinco privadas Então Nesse dia tinham cinco Mas tinham quatro Que já estavam usando Entendeu? Tinha quatro portas fechadas Vamos fazer o seguinte Antes de entrar no banheiro A gente vai no intervalo E você vai continuar a história No próximo bloco O pessoal vai ficar Pra assistir Porque a gente quer saber O final Na hora que o apóstolo O Faldomirio te ligou Não, tudo bem Vai pro intervalo? Vai Então nesse intervalo Eu vou dar uma cagada A gente vai ali Um pequeno intervalo Daqui a pouquinho A gente volta É rapidinho Não sai daí não É muito rápido mesmo Tamo ali com o CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta Tominho Chegou a hora do recadinho Da Miniquilo É isso mesmo, tio Miniquilo Uma nova maneira de comprar É, Tominho Sua mãe já sabe Seu pai já comprou lá Agora todo mundo tá sabendo Nas lojas Miniquilo Você compra as melhores marcas Do Brasil em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe as roupas mais bonitas E na hora de pagar É só pesar Lojas Miniquilo Uma nova maneira de comprar E para revendedores Tem condições especiais Passe agora mesmo Nas lojas Miniquilo Aonde, Tominho? No Shopping Boulevard Em Campo Grande E na Glória Muito bem Ou então você acessa Facebook.com Barra Miniquilo Oficial Lá tem tudo sobre a Miniquilo Tá dado o recadinho Roupas infantis Pelos menores preços É na Miniquilo Uma nova maneira de comprar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero limpar Abuzanfa 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 que acabei de cagar É por aí Pedro Manso Especialmente De volta do Bom de Papo Pedro Manso contando uma história maravilhosa Que realmente aconteceu No dia que o Apóstolo Valdomiro Ligou para o maior imitador dele Que o Pedro Manso Vai lá Continua Tava chegando no aeroporto e Já tava atrasado Pra fazer o Domingo Legal Com o Celso Porto E todo mundo me ligando Pô, já era da produção Porque o avião Já tinha atrasado Aí Você disfarçado de Apóstolo Valdomiro Foi direto no banheiro Não, disfarçado de Apóstolo Valdomiro Não, eu tava disfarçado totalmente Porque um sabia que eu era falecido O Valdigo Soriano Eu não sei o que era Porque eu tava com o chapéu aqui Entendeu? E aí Já tinha me dado febre Entendeu? Tava com febre Eu tava passando muito mal Porque segurar Dor de barriga É a pior coisa que tem, bicho Mas não tinha jeito E aí quando eu vou entrando No banheiro Banheiro lotado Super lotado Era o pessoal Tinha umas três filas do pessoal Que tava No mictório Entendeu? E tinham cinco portas de privado Entendeu? De vaso Quatro estavam ocupadas E a última Tava aberta, entendeu? Mas tinha um caboclo entrando Eu falei Ele não vai entrar não Não vai, meu Se ele entra eu tô morto Tô morto, pô Tô morto Eu ia explodir Entendeu? Porque eu não ia cagar na roupa, né? Mas eu ia explodir, pô Aí, bicho Eu dei um pulo Que eu tenho certeza Que eu bati o recorde De João do Pulo, ó Bati o recorde De João do Pulo Entendeu? Mas tem que ter O zoinho de porco ajustado Se for um pouquinho frouxo Paga na roupa Eu dei um pulo, Rosinho Segurei no peito Do camarada assim Falei assim Amigo, por favor Mas não deixei ele me ver, não Porque a moral da história É ele não me reconhecer, né, pô? Porque eu sabia Que eu ia fazer merda ali, né? Botei a mão no peito dele Falei assim Amigo, por favor Salve uma alma E empurrei ele Não esperando nem dizer Nem que sim, nem que não Aí, bicho Eu entrei Fechei a porta E o nosso olhinho de porco Né? Vocês sabem muito bem O que eu tô querendo dizer Ele não enxerga Mas sente um faro É brincadeira Porque quando você vai Aproximando do vaso Ele sabe direitinho, bicho É um bicho inteligente, bicho E aí Parece que ele tava sentindo O cheiro do vaso Entendeu? E a dor de barriga Foi aumentando, aumentando, aumentando E eu ali Aumentando, abri Nunca que conseguia Aquilo travou E eu nervoso, eu nervoso Eu falei Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Ô Deus do apóstolo Pelo amor de Deus Me salve Quando finalmente Eu sentei no vaso Aí, meu chapa Como sempre dizia O Costinha Chuvas com rajadas frescas Parecia trovoada, né? Entendeu? E o pessoal que tava mijando Homem é complicado, né? Homem gosta de pegar no pé, né? E o pessoal que tava urinando Tava mijando Ei, cagão! Começou a gritar, bicho Só Parecia a partida de futebol Ei, estamos estragados aí, né? Eita! Ninguém sabia que era eu mesmo, né? Deixei rolar Mas mesmo se eu não quisesse Entendeu? Você afrouxei ali E aí saiu E vaso pequeno Dá um eco danado, sabe? Aí o pessoal Ei, cagão! Nem aí Nisso meu telefone tocou O telefone tocou E eu tava tão concentrado Que eu nem olhei Entendeu? Eu já quei como um babaca, ó Alô? Aí aquela voz Bom dia, Pedro Aqui o repórter Hebert de Souza O repórter do aqui agora É, você lembra do aqui agora Do SBT E agora eu estou trabalhando Com o apóstolo Valdemiro Santiago Da Igreja Mundial Do Poder de Deus O apóstolo quer dar uma palavrinha contigo E ele não esperou dizer assim, ó Fala pra ele me ligar Daqui a 20 minutos Não Ele já passou pro apóstolo Entendeu? Imaginei eu cagando Um monte de gente Me sacaneando Porque eu não sabia que era eu E aí o pessoal gritando O pessoal que tava urinando, né? E aí eu falei assim Pô, ele vai pedir pra eu imitar Olha o sufoco que eu tava passando, bicho Só em pensar Pô, ele vai me pedir pra imitar o apóstolo Vai imitar ele, né? Aí eu Bom dia, Pedro A gente tá na linha com a gente, igreja Escutei o fungadinho dele No meu ouvido, cara Tô te falando, mano E eu escutei o fungadinho dele No meu ouvido, né? Tá na linha com a gente, igreja O Pedro Mãos Que me imita lá no ratinho No domingo, legal, né? Ele é muito legal A igreja A igreja conhece o Pedro Mãos? É, Pedro Mãos E me imita direitinho, né? Aí, poxa Aí eu falei Puta merda E agora? Bom dia, Pedro Aí eu bem baixinho Pra ninguém escutar, né? Não reconhecer a minha voz Bom dia, apóstolo Tudo bom? Não Eu não quero assim, não Eu não quero assim, não Eu quero que você me cumprime Que você fale comigo Com a minha voz E você fala no ratinho Lá no domingo, legal Por que você não vai fazer? Eu falei E ele não sabia Que eu tava cagando, né? Entendeu? E aquela plateia Que tava urinando Lá no mictório, né? Aí eu falei Puta merda E agora? Vamos descobrir Imagina o sufoco Que eu tava passando E tá cagando ainda Entendeu? E ainda tava descendo barro Entendeu? Imagina Olha a minha situação, bicho Aí eu falei Pô, vou ter que ter um pedido Do apóstolo Ele é uma ordem, né? Aí, poxa Não teve jeito, cara O nosso Deus É o Deus do impossível Você tá falando Pra 30 mil pessoas Aqui na igreja E pro mundo todo Na TV mundial Nós estamos ao vivo Eu falei Nossa O nosso Deus É o Deus do impossível Impossível Descendo barro Tome de barro Oh, Deus poderoso Eu não sou nada Eu tô sendo perseguido Eu não sou nada Eu sou apenas um comedor de angu Com um taioto O pessoal que tava mijando Rosinho É Escutando Chorando Escutando a voz do apóstolo Aí começou o burburinho Caraca, meu irmão O apóstolo Valdemiro Tá aí dentro Cagando Aí eu escutando Ele falou assim Opa Melhorou Eu amo o apóstolo Valdemiro Gosto dele demais Mas essa palma Ele vai ter que levar Porque eu não quero Não tem canto É Muito bom O negócio é o seguinte A gente Claro que você tem Quantas imitações você faz? Ah, tem umas 223, 224 224 imitações Hoje você tá Imitando alguém do PT Que você tá de vermelho Não, aí não Eu vou entrar é no PT Agora A sua imitação A primeira imitação Que fez o maior sucesso Foi o Faustão Imito um pouquinho Só do Faustão Pra gente A galera em casa Relembrado Ô louco meu Quem sabe faz ao vivo Nós estamos aqui Ao vivo No Bom de Papo Com essa fera O maior contador De piadas do Brasil Costumo dizer, bicho Que o Rossini Macedo Torre dos Colos Ele não conta piada Ele Narra piada É o único Humorista No Brasil Que é narrador de piadas É verdade, bicho O cara contando piada Galvão Bueno Da piada, então É o Galvão Bueno É o Galvão Bueno Da piada, bicho Pedro Manso Inclusive Tem imitações que você Jogou no Vasco Foi meu grande adversário Ontem eu estive com ele Um abraço, Giovanni Um dos melhores Meio campo do futebol Já esteve aqui com a gente Já esteve aqui Já esteve aqui Já esteve aqui Hoje eu poderia te dar porrada Só não vou te dar porrada Porque você Eu estou mais jovem Do que eu Agora é o seguinte Eu vou pedir Para a nossa produção Para a gente finalizar Esse programa de hoje A gente Passar um pouquinho De uma matéria Que nós fizemos Quando eu trabalhava Não, não faço nada Vou passar, vou passar Só um trechinho Coloca Eu e o Pedro Na praia Com os biquinis Da minha mulher Coloca aí, por favor A gente tem que ver isso Eu gosto Não hipopota Não, você está mais magro agora Vamos lá Se você usa para ele Você não queria Que ele disse para você Olha eu desfilando Olha Você acha que eu ia perder A oportunidade De te sacanear? As pessoas tem que saber Que nós fizemos Passamos por esse momento Ridículo Na nossa vida Eu nunca vi, Rocinho Tu é o cara mais cara De pau Que eu conheci E você está no SBT Hoje, nacional Graças a esse vídeo Porque o Magrão No dia que eu fui lá Fazer o programa Do Celso Portiola O Magrão olhou e disse Rapaz, você e Pedro Não vale nada Eu vi aquele vídeo De você E passou no programa Do Celso Portiola O vídeo E o vídeo Tanto sucesso Que ele terminou Te contratando E eu estou aqui Então quer dizer A gente deve o vídeo De a gente estar aqui No SBT hoje Vamos fazer o seguinte Eu queria te convidar Pela primeira vez Aqui no Bom de Papo A gente vai fazer Uma coisa diferente Você vai estar aqui Em Vitória amanhã Então eu não vou perder Essa oportunidade De fazer dois programas Com você Maravilha Que honra Você derreve Uma semana de programa Claro Então a gente vai voltar Você promete Você volta amanhã Para a gente continuar Esse papo aqui Com muitas outras Imitações Histórias engraçadas Que só eu Que sou seu amigo Sei Olha, eu quero dizer Em rede nacional Em rede internacional Que eu prometo Em vir aqui amanhã Se você não prometer Nós temos dois Lascados Porque nós vamos presos E você Então amanhã Pedro Manso Aqui no Bom de Papo Você não pode perder 1h15 da tarde Logo depois de Ronda Geral A gente espera você Olha Você riu muito hoje Amanhã você vai rir muito mais Aqui no Bom de Papo Da TV Tribuna do SBT Muito obrigado por hoje Negão Amanhã a gente volta Vamos ficar aí com o CPI Brothers Que também estão se aguentando De rir hoje aqui No nosso programa Curta a nossa página aí CPI Brothers Você vai saber Onde a gente vai estar tocando E tudo mais Valeu, vamos lá Na madrugada Eu pensando em você Eu te ligando Alguém Ligando pra mim Você pensando que eu estava com alguém O quê? Tu se enganou Eu não tô não Vem que eu quero Chega junto Chega junto Tô com tudo Hoje eu vou te passar o rodo Te passar o rodo Tchau Tchau Tchau